10 anos com você. A Zanula Auto Peças traz para você qualidade em peças para injeção eletrônica. Aqui você vai encontrar bicos injetores, bombas elétricas, bobinas de ignição, sensores de injeção e muito mais. Com profissionais capacitados, fazemos testes em bombas elétricas e bicos injetores. E trazendo a sua bomba elétrica, fazemos a montagem gratuita. Temos também um centro técnico de análise, onde realizamos testes e consertos de módulo. Visite também a nossa loja virtual, www.zanula.com.br, com atendimento online. Pensou em peças para injeção eletrônica? Pensou o Zanula? Tem!